Então hoje eu gostaria de apresentar pra vocês, atualizar aí uma build de Kano, isso mesmo, o Dragão Marinho aí, ele tá com novas novidades aí no Sankseya Awakening, se você despertou novos personagens, pegou novos personagens nos últimos meses, você tem aí um buff no Dragão Marinho, aquela estratégia explosiva né, ou você tenta explodir o inimigo na rodada 1, na rodada 2, ou você perderá se o seu combo falhar, essa aí é a temática do Dragão Marinho. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona essa build nova, não tão nova pra alguns jogadores, mas vou mostrar aqui como é que funciona esse combinho. Então teremos o Death Terus né, o recente personagem aí que entrou na build de Dragão Marinho, então, você aqui, a temática é você não usar a outra dimensão no Kano pra ele jogar primeiro, você pode utilizar estrategicamente isso. Caso o inimigo tem lá uma comandante Pandora que vai arrebentar você, ou você precisa jogar primeiro na frente do que todo mundo, ah o cara tem uma Artemis, vou quebrar aí o tapinha dele e o meu Death Terus tá jogando na frente. Aí você vai anular o seu Kano né, porque o Triângulo não vai acumular tanto dano assim, mas você pelo menos vai quebrar aí as pernas do inimigo também, tá certo? Continuando aqui, nós temos aí o Death Terus, ele vai usar a sua explosão galáctica e tal, pra ele na quarta ação do inimigo já usar a explosão galáctica. Isso aqui é interessante que você colocar no quinto ou sexto né, do inimigo, então você faz a contagem pra ver se vai dar pra usar a explosão galáctica e acumular dano no Triângulo, beleza? O Kano, ele tá na frente também, então você pode dar um ataque básico com o Kano de Gêmeos, só pra gerar energia pro Dragão Marinho, o Dragão Marinho vai lá, coloca alguém no Triângulo, Atena tá aqui pra gerar energia pro Ofeu, a energia que o Kano de Dragão Marinho vai usar é do Doco e do nosso amigo aqui ó, qual que é o nome dele? Só a outra versão né, de Gêmeos, e é isso, e ela também tá depois, eu diminuí a velocidade dela, coloquei ela de mão inferior, só pra tancar aqui também o dano do Triângulo. O ideal aqui seria, se você jogar primeiro com o Death Terus, colocar no quinto e sexto do inimigo né, tem que ver se ele vai reviver, então tem um tanto de zica aí né. E agora vou mostrar aqui as minhas builds, como é que tá pra vocês, qualquer coisa vocês dão um pause aí pra maiores detalhes, tá certo? Da minha build, estamos aqui no Campeonato de Cavaleiros, não sei se eu vou upar né, no dia do, no mesmo dia que eu tô gravando esse vídeo, mas se você não fez o Campeonato de Cavaleiros, né, fica aí um lembrete pra vocês fazerem o Campeonato de Cavaleiros que não tem banimento, ai, é triste aqui, tem banimento né, mas vamos ver o que é que vai acontecer, Eu não joguei com essa build sem banimento, aqui eu pego somente rank mortal, então, não é galera, né, quando é reset né, eu pego a galera lá do platino, diamante, fica no diamante né, fica mais fácil, mas vamos ver o que é que vai acontecer aqui na, os meus oponentes. O pai desse pvp que a galera já vê né, a build que eu estou utilizando né, na verdade tá pra ter, eu substituí o Shun pela Athena, e ele tá com um time até, nossa ele tem a Persephone cara, Persephone vai quebrar minhas pernas aí, mas vamos ver o que é que vai acontecer então, TANAM, vamos usar essa build aqui, VAMBORA! Então, vamos ver como é que vai ficar a Speed aqui, Eu poderia tentar quebrar o Hypnos dele, tá vendo, usando ali, sei lá, Ó, posso fazer o seguinte, como eu quero quebrar as pernas do nosso inimigo, nossa, tá muito, acho que vou tirar aqui a Saori, Já vou passar a Saori primeiro, eu não vou ficar tão lento né, E aí, eu vou conseguir colocar a Saori no triângulo, Vamos ver o que que ele colocou, colocou o Hypnos, é, eu deveria ter escondido né, o meu Orfeu, ou o meu Defteros, tanto faz aí, Então, o meu Defteros, ele dá umas mecânicas a mais, assim, bem interessante né, E as energias dele também não tá bacana não, Nó, mas que time horroroso que eu estou enfrentando galera, Que time horroroso, deixa eu tirar o Orfeu aqui, deixa ele ir lá no, No outro, deixa eu causar um pouquinho de dano aqui na, na moça, Mas eu posso usar tanto o Doku, caso ele neutralize o Morfeu no Defteros, ou no, no Doku aqui né, Eu posso até inclusive, na verdade, é, usar o Defteros pra acelerar o Doku tá, pra fazer o combinho do buff do Kanon também, Fica aí uma estratégia, a galera não está tão lenta assim, Ó, vou colocar no Kanon, ó, no Hypnos, Porque o Hypnos vai ser o último a jogar na fila, Então achei da hora aqui, então vamos fazer isso, Atena já vai bufar aí um pouquinho o dano, Ah né, eu gostaria de pelo menos mostrar o Kanon explodindo, cara, Um time horrível esse também, Não vamos ficar criticando o time dos nossos inimigos, Ninguém sabe se ele estava testando alguma coisa nova e pensou errado, O Batman, eu espero que você troque o time né, Ah, pelo menos ele trocou o time, colocou o Kamos ali ó, Colocou ali a Artemis também, Ele não veio com o Hypnos, ó, agora ele foi a, É, ele não trouxe o Kamos de Aquário né, O Batman aqui, Não sei desse Batman não hein, Hum, deixa eu pensar aqui o que eu poderia colocar, Então vamos fazer aquele combinho do, Do Doku aqui ó, Aí quebrou totalmente as minhas pernas, Poderia tentar dar uma kill aqui na, Na Artemis né, mas, Não vou tentar fazer isso não, Não, só vou perder minha vez aqui, Eu posso tentar colocar aqui o triângulo, Na Sasha, Será que ele consegue me dar uma kill? Vamos ver, Essa seria melhor no Orfeu nessa situação aqui, Eu poderia neutralizar aqui o, O Sukiô dele, Para o Sukiô dele não causar dano em mim também, Você pode utilizar isso estrategicamente, Então vamos tentar fazer isso aqui ó, Mudar um pouquinho a estratégia, Porque ali o Kamos vai me rebentar né, Com a explosão, Então tem que ter cautela contra o nosso amigo Kano, Então deixa eu colocar aqui no Dragão Marinho, Beleza, Deixa ele batendo ali na gente, Vamos colocar aqui, Aumentar o nosso potencial de dano, É, Beleza, O Dafteros vai virar comidinha, Para o nosso Kano aqui, Tá, Beleza, Bugou, 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 Bugou aqui o vídeo, Espera aí, Mas vamos lá, Voltando aqui o vídeo, Beleza, O vídeo voltou, Ah, Que zica né, Não podemos perder essa incrível gameplay, Que eu estou fazendo aqui, Ele deu imunidade ali, Para o nosso, Amiguinho cara, Isso aí vai dar uma quebrada né, Aqui eu acho que eu vou tomar um, Um ataque bonito, Ah, Vamos no Tanatão, Vamos no Tanatão, Porque ele está com um negócio aqui na gente né, Só não pode ir no Kamos cara, Ai que jogo imbecil, O jogo é muito imbecil, A gente consegue anular aqui ó, Anula, Anulou, Então ali virou lento, Virou comidinha aqui para o Kano, Para o Kano né, Eu só não posso ser congelado aqui, Cara, O legal, Do Kano despertado agora, Na build de Gagão Marinho, É que como é uma build, Muito vulnerável, Acaba que o Kano, Ele vai fortalecendo, Conforme seus aliados, Vão falecendo, E aí fi, Ele vai ficando muito forte, Vocês estão ligados, Ele vai ter uma hora que vai, Acabar com todo mundo, Já que eu vou acabar com todo mundo inimigo, Você não pode ir no Albáfrica, Olha só, Então curti demais, Utilizar essa nova build, Graças ao Kano, Olha lá, Eu fui no Albáfrica, O jogo imbecil, Mas é, Praticamente, Eu estou com o revivo ainda, Eu estou com o revivo, Então venci, Vamos lá, Causa dano aqui, Vamos mais uma, Só mais uma, Espero que eu não pegue o Batman de novo, Vamos enfrentar o Ítalo, Não é mais o nosso amiguinho, Qual o nome dele? Batman, Só que aí, Qual que é a zica aqui? Que a Comandante Pandora, Ela vai me quebrar todinho, Tem esse lance aqui, Da Comandante Pandora, Eu posso usar aqui, O Dragão Marinho, Porque ele está com o Doku Divino, E são muitas opções aqui, Que eu tenho que pensar, Eu vou usar o Doku, Já que eu já vou usar, Uma estratégia diferente, Vamos lá, Está com o Shion aqui, Olha, Eu vou fazer o seguinte, Eu vou, Fazer isso daqui, Eu vou bufar aqui, Poderia ter puxado a Atena aqui, Se eu tivesse puxado a Atena, Olha só, Se eu tivesse puxado a Atena, Eu poderia ter, Como é que se diz, Ter gerado energia extra, Mas olha só, Esse combo, Já nerfei demais, O PB do inimigo, Já escondi ali, Meu amigão, E pronto, Vamos ver aí, O que vai ter de dano, O que vai ter de dano, Ele, Assim, Seria mais interessante, Se, Atena tivesse jogado, Mas enfim, Vamos ver o que vai acontecer aí, Então, Está vendo que está com muitas possibilidades, Para você jogar com o Kano, Esse aí, É o que eu gostei, Do novo, Novas builds, Do Kano, Nossa, Voa ali em mim, Que loucura, Eu quero ver, Se eu vou ter dano suficiente, Eu acho que o meu dano, Está bem flopadinho, Aqui, Para causar dano, No Orfeu dele, Já causei, Já dei uma kill ali, O Orfeu dele, Não fez tantos estragos, Assim em mim, O problema, Que vai ser o Kano, Dele ali, Então cara, Você tem que jogar, Com essa build, Para você sacar, O tanto de estratégia, Que você pode ter com ela, É muitas estratégias mesmo, Só que aqui, Eu acho que eu vou tomar, Para dentro, Porque essa comandante Pandora, Aqui vai, Acabar comigo, Esse Shun, Também está acabando comigo, Vamos lá, Vamos lá no Shun, Cara, Eu não causo dano, No Shun não, Cara, O Shun de Fux, É um inferno, Aqui eu acho, Que eu vou perder, Viu, Comandante Pandora, É isso, É só kill, Eu sobrevivi, É, Aqui não deu boa, Aqui não deu boa, Mas deu para vocês, Verem um pouquinho, Como é, Jogar com o Dragão Marinho, As várias estratégias, Que você pode ter com ele, Principalmente com, O Dual Cano, Eu achei muito OP, Essa aqui não deu boa, Mas, É comandante Pandora, Essa vaca, Normalmente eu bano ela, Mas é isso, Eu espero que vocês, Tenham curtido o vídeo de hoje, Se você que despertou seu cano, Vai aí, Testa com o seu Dragão Marinho, Faz esses times mais, É, Kamikaze, Né, Porque o cano de, Não fala o outro cano, Qual o nome dele, O de gêmeos, Ele também, Fica bem interessante, Nessas builds, De Kamikaze, Também, E aí, Você pode fazer, Algum ajuste, Conforme você achar interessante, Eu vou ficando por aqui, E nos vemos no próximo vídeo, Valeu, E fui, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho,